A Polícia Federal apreendeu nessa madrugada 260 quilos de maconha do tipo skunk que estavam embalados com as cores da Colômbia. A apreensão foi no momento em que os criminosos retiravam a droga da embarcação e escondiam na mata as margens do rio Solimões, próximo a Iranduba. Um homem foi preso, ele iria receber 30 mil reais pelo transporte dos entorpecentes de Maraã até Manaus. Em Parintis, um homem foi preso suspeito de aplicar golpes contra uma empresa de confecções aqui de Manaus. O golpe foi aplicado contra uma empresa de Manaus de propriedade deste empresário, Valdisson Ribeiro, 34 anos. O acusado é Jônatas Rodrigues Maia, 27 anos. Ele comprou cerca de 20 mil reais em confecções e sapatos, pediu a conta da empresa e depositou um envelope vazio. Como o dinheiro aparecia como depositado, a mercadoria foi enviada para Parintis. Porém, na hora de sacar o dinheiro, Valdisson percebeu que havia caído num golpe. Na hora a gente não atentou para o que ele tinha depositado, estava como vinculado, aí a gente enviou a mercadoria para ele. Aí na segunda-feira a gente descobriu que o envelope não constava o dinheiro. É a segunda vez que Jônatas Rodrigues Maia é preso pelo crime de estelionato. A primeira vez, ele ficou quatro dias aqui na carceragem da terceira delegacia interativa de polícia. Também por tentar aplicar um golpe numa empresa aqui da região. O acusado permanece preso na delegacia local e será ouvido somente na próxima segunda-feira pelo delegado Adilson Cunha. O empresário foi ouvido ontem mesmo e já retornou a Manaus. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Café, a bebida favorita do brasileiro. Aqui em Manaus, o ramo de cafeterias tem crescido. Grãos especiais, um café mais apurado e um local agradável. É ou não é um sonho para quem é apaixonado por café? Esse empresário aproveitou o crescimento das cafeterias em Manaus e abriu este espaço na zona centro-sul. Abriram muitas cafeterias na cidade. Nós somos uma cafeteria de terceira onda, que é uma cafeteria que se importa com os grãos que estão servindo. Tem os métodos coados, como carro-chefe, as bebidas clássicas, um espresso, um cappuccino bem feito. E isso é uma novidade para o mercado. Vem sendo pensado desde 2003, 2014, vem chegando no mercado de Manaus. Isso nasceu no Brasil em 2005, mais ou menos, e a gente está dentro dessa onda. O café pode ser puro, com leite ou até gelado. Mas se tiver um acompanhamento certo, o momento fica especial. O que faz o queijo com as pessoas? Ele agrega, ele junta. Quando você vai tomar um cafezinho, você vai tomar com os amigos, normalmente. E o queijo tem esse papel de juntar e harmonizar junto com o café, que faz uma combinação muito perfeita. Hoje, o café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. Alba não abre mão de tomar aquele cafezinho todos os dias. Café, para mim, é vida. Para mim, eu tenho que começar o dia tomando café. Se eu não tomar café, não começou o dia. O dia não começa bem. Eu amo café. Por causa do surto do sarampo no Amazonas, hoje, os postos de saúde da capital intensificaram a vacinação. Crianças com menos de seis anos são o foco da campanha. A presença do Zé Gotinha marcou o lançamento do dia D contra o sarampo. Esta unidade básica de saúde na zona norte de Manaus foi um dos 500 postos de vacinação espalhados por toda a cidade. Nós estamos aí empreendendo todos os esforços possíveis e necessários para que a gente possa atingir essa meta. A prefeitura tem um belo histórico do passado com relação a isso, mas para que a gente possa atingir essa meta também nesse dia, a gente precisa da participação dos pais. No total, 250 mil doses da tríplice viral foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o Amazonas. A gente espera, até hoje, vacinar 200 mil doses e o restante dessas doses a gente vai distribuir em todas as nossas unidades básicas de saúde. O pequeno Arthur não escondeu medo da agulha. Foi preciso até a ajuda do irmão mais velho para dar aquele empurrãozinho. Ele está com medo aqui um pouquinho, uma terceiramente sentivando ele aqui. Passado o terror, nada melhor do que o colo de mãe para superar a dor da picada. Passou, né, filho? Não! Já a Ágata, nem cara de choro fez e logo a dor deu lugar a um lindo sorriso. Tem que evitar para não ficar doente, né? Na fila, Antônio estava cheio de coragem, mas foi só chegar no consultório que abriu o berreiro. Esse choro vale a pena? Com certeza. Com certeza, né, filho? O sarampo tem preocupado aqui no estado e um surto da doença já é considerado pelas autoridades em saúde. Os números comprovam isso. O quinto informe epidemiológico de monitoramento do sarampo foi divulgado na última terça-feira. Os números apontam que 183 casos foram notificados desse total, seis foram confirmados, um foi descartado e outros 176 estão sob investigação. As crianças de seis meses a menores de seis anos são o foco da campanha. Esta faixa etária representa 60% dos casos notificados. Além das UBSs, a vacinação está sendo disponibilizada até às 20h nos shoppings de Manaus. A vacina é contraindicada para quem tem alergia a ovo, proteína do leite de vaca, crianças que estejam em tratamento com medicamento imunossupressor ou que tenham recebido a dose a menos de um mês. No próximo bloco, a gente mostra a história de duas irmãs que se preparam para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em São Paulo. É já, já!